Fala, fala pessoal, o Tadeu perdeu a paciência com a Sara. Nossa, Sara, haja saco pra ver um jogo desse, viu cara? Pelo menos que seja a Paula, né? Não Sara, porque se cair de um paredão Sara e Paula, eu tiro a Sara, mano. Porque a Paula, pelo menos, movimenta o jogo. Mas a Sara, vou falar a real, mano, faz nada, meu irmão, que que é isso? Colocou a placa de fraco no Christian e ele não queria dizer que você era fraco, isso e aquilo, e olha... Meu Deus do céu, nossa senhora. Até o Tadeu perdeu a paciência e chamou a atenção dela, porque, né? Haja saco pra assistir, se liga nessa. Muito pelo contrário, eu acho que... Então, desculpa, Sara, vamos ter que refazer a sua plaquinha. Se você não acha que ele é fraco, ele não pode receber uma placa de fraco. Tá bom, não, vou deixar hoje. Você tem que dar uma plaquinha pra quem realmente merece receber alguma coisa. Tá bom, não, mas... Se você acabou de dizer que não acha ele fraco, eu vou te dar a chance de mudar a sua plaquinha. Não quero mudar, não, eu acho que a plaquinha fraca se enquadra nisso que eu tô querendo dizer. Tá bom? Então, tá bom. Cara, o Tadeu ainda tentou, ainda tentou. Falou, ó, minha amiga, isso aí, seu jogo tá uma merda, hein? Tá uma merda, vamos mudar isso aí. E se você falou aí, você perdeu o seu tempo. Tá uma merda, tem certeza que é isso? Ah, eu quero deixar essa merda mesmo. Tem certeza? Então, tá bom, mano. O Tadeu tentou, cara, tentou, mas a pessoa não tem culhão mesmo pra jogar e fazer o quê? Cola no paredão e a gente tira, cara. Desculpa, velho, eu não sei se a Xepa tá fazendo mal pra ela, mas culhão ela não teve pra jogar agora. Ou tamo mais tarde com mais vídeo. É nóis. Tadeu tentou. Tadeu tentou.